É, fiel torcedor do Corinthians, o novo presidente do timão, Augusto Melo, quer apresentar um pacotão pra fiel torcida em sua apresentação. Vem ver tudo o que tá acontecendo, fiel. Antes disso, deixa o like no vídeo. Se você não for inscrito, clica aqui embaixo pra se inscrever e vamos pro vídeo, fiel torcedor. O novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, que vai assumir no dia 2 de janeiro de 2024, daqui a pouquíssimos dias, quer mostrar um pacotão de reforços pra fiel torcida em sua apresentação, fiel torcedor. Alguns jogadores já contratados e outros em negociação avançada devem ser anunciados em sua apresentação como novo presidente do Corinthians, fiel. O primeiro reforço é o lateral esquerdo Hugo, que veio do Goiás e já foi contratado ainda pelo presidente do Ilho Monteiro Alves. A outra contratação é o Ranieri, volante que era do Cuiabá e agora será do Coringão. Temos também, fiel torcedor, o zagueiro Adriano do Novo Horizontino, que tá chegando, já está palavrado com o Corinthians. E os equatorianos Diego Palacios, lateral esquerdo e Félix Torres, zagueiros, também com negociações avançadas com o Corinthians, fiel. Se tudo der certo, Augusto Melo vai apresentar pelo menos 5 reforços em sua apresentação como novo presidente do Corinthians. É o pacotão do Augusto Melo como presidente. E aí, fiel torcedor, o que você tá achando dessas contratações? Tá bom pro Corinthians? Tá abaixo do que você tava esperando? O que você tá achando de tudo isso? Comenta aqui embaixo, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais. O que você tá achando de tudo isso? É o que você tá achando de tudo isso? É o que você tá achando de tudo isso? É o que você tá achando de tudo isso? É o que você tá achando de tudo isso? É o que você tá achando de tudo isso?